Deus propõe o que o Senhor quer, e se o Senhor quer, o Senhor é o que nós, é o que eu cujo na obra e pode realizar na vida de cada um de nós. Essas características, a Deus quer ter faldas, Senhor, que não foi colocada todas, eu sei que faltam mais algumas, Senhor. Eu também quero receber também, Senhor, porque eu sei que eu não sou completa, mas o Senhor é poderoso para tudo que é cair em nós. Essa foi a palavra ministrada nesta noite, que o Senhor possa beijar, que o Senhor possa dar força, dar graça, dar sabedoria, dar autoridade na vida de cada um de nós. Nós pedimos, meu Pai, em nome de Jesus e te agradecemos pelas vitórias, hoje e para sempre. Amém, Jesus.